Esse grande resultado do Atlético, a gente vai abrir aqui também com o sistema de comunicação do Atlético. Primeira pergunta nossa, nós que estamos aqui com exclusividade. Adson, o negócio que me chama a atenção é que vitórias e grandes resultados, eles nunca começam no dia do dia. Sempre tem um preparo. E você, nessa semana, mais uma vez, você foi gigante. Você fez aqui no trabalho de bastidor, o Alício Pena Jr. estava aqui no estádio, a gente até trouxe informação. Ele não quis dar entrevista. O secretário-geral também da Comissão de Arbitragem Nacional diz pra mim, não gravou entrevista, mas falou, que foi um pedido pessoal do Edinaldo, presidente da CBF. O Bruno fez um trabalho na comunicação espetacular. O Mortosa também cercando os jogadores de todos os jeitos. A imprensa se mobilizou de uma forma geral também pra alertar sobre a questão da arbitragem. E o Atlético joga de novo com o gigante que é conquista esse resultado. A gente viu a mobilização aqui na cidade, a gente viu a pressão que foi, o caldeirão que foi. E o Atlético saiu daqui praticamente garantido na será do campeonato brasileiro. A tua avaliação da semana, do trabalho que foi feito pelo staff do Atlético, culminando com esse resultado gigante do Atlético da Série B. Primeiro que eu quero agradecer muito à imprensa de Goiás, de Goiânia, que vestiu a camisa do Atlético de futebol goiano. Você esteve aqui presente, vocês fizeram um trabalho, você fez um trabalho fantástico. E todos os companheiros lá de Goiânia trabalharam muito e colocou a verdade. Eu faria tudo de novo. Não é porque o árbitro arrebentou, foi bem, deu alto. Pra você ver, ele sabe apitar, né? Sabe apitar muito bem. Deixou o jogo rolar, parou de picotar o jogo. Tudo que eu reclamei. Picotar jogo, encher todo mundo de cartão, momento decisivo. E errar muito, que ele já errou muito, em momentos cruciais. Então eu faria tudo de novo, né? Então, quero agradecer muito a Deus, a minha equipe de trabalho. Eu sou um cara extremamente exigente. Eu tô em todos os sentidos. Peguei o Ayrton ali, o último jogador que eu falei, que eu falei com todo mundo, já tinha falado com ele. Falei, olha, preciso que você me dê resposta. Nós te compramos e você tá me devendo. E eu espero que você faça um grande jogo. Então, todos jogaram bem. Gostei muito da entrada do Peixoto. Quando ele entrou, ele começou a atropelar os zagueiros. Acho que o atleta foi maduro, soube fazer o jogo. E, novamente, gostei muito da equipe. Equipe corpada, corajosa, trabalhando sempre, sabendo fazer o jogo. Nessa pressão, a atmosfera que você estava aqui, é muito diferente. As pessoas, ah, mas por que que não foi isso, foi aquilo? O torcedor, ele torce, é muito passional e, às vezes, não tem noção. O jogo representa muito. O Wagner Love entrou ali, criou uma dificuldade do caramba. Um jogador que tem uma idade acima e deu um trabalho danado. Mas a gente conseguiu suportar, bem postado, organizado, sem jogador passar em tranquilidade, com medo de jogar. É a profissão deles. Eles precisam de, realmente, mostrar que pode continuar nessa profissão. Então, estou orgulhoso da minha equipe. Agradeço o trabalho de todos e reconheço o trabalho de todos, né? E acho que o atleta deu um passo importantíssimo. É jogo de seis pontos, um adversário direto. E, agora, eu tenho certeza, pelos confrontos, a pontuação vai atingir números que nós programamos. E o atlético está vivíssimo. Se a gente jogar com esse espírito, com essa vontade, com essa disposição, em Mirassol, a gente vai conseguir um grande resultado. Então, agradecer muito a Deus. O nosso trabalho é um trabalho honesto, é um trabalho que todo mundo tem que dar o máximo, porque é cobrado por isso. Não tem conversinha, não tem conversa de efeito. E foi muito difícil. Eu estou muito cansado, até mentalmente. Foi pesado demais, sabe? Foi pesado demais, foi difícil demais, mas eu estou orgulhoso da comissão técnica, dos jogadores e estou orgulhoso do atlético, né? Porque, nesse momento, mostrou a sua força. E se viesse aqui com espírito que não foi em nenhum momento um espírito derrotista, de se apequenar, ia perder o jogo. Talvez foi o melhor jogo que o atleta fez na Série B. Ah, não fez gols e tal, mas foi um jogo que o esporte também jogou no limite. Essa energia aqui, né? Torcida, eles quase viram isso aqui de cabeça para baixo, né? É algo, assim, impressionante. E vejo que meus jogadores, todos contribuíram, foram competitivos e jogaram bem. E quero ressaltar para você, você está aqui presente. Eu faria tudo de novo, eu ligaria para o Dinaldo, eu, logicamente, eu desconfiaria, porque o histórico é esse mesmo. Parabéns ao árbitro, disputou um grande jogo, mas ele foi vigiado em todos os sentidos, né? Eu me desgastei, discuti até com algumas pessoas do esporte, né? Tenho uma amizade com o presidente do esporte, o Yuri Romão, que é uma pessoa de bem. Nós estaremos lá na CBF, na segunda-feira, para decidir algo muito importante para os clubes da Série B. Agradeço o presidente Edinaldo pela postura que teve, mandou três pessoas aqui, cercou tudo para que o futebol vencesse. Para que a seriedade, a honestidade do futebol prevalecesse. Então, eu fiquei satisfeito, estamos vivíssimos e vamos invadir Mirasol. Nós vamos lá levar o nosso torcedor, vamos criar ambiente, sem oba-oba, pezinho no chão, porque o Mirasol também está fazendo um grande campeonato. Mas, meu amigo, agora tem que jogar em qualquer lugar do mesmo jeito. Adson, eu até falei com o Yuri Romão antes do jogo e ele ressaltou dois pontos que me chamaram a atenção. Primeiro, ele falou que você hoje é um dos principais dirigentes do futebol brasileiro. Chamou, inclusive, de líder. Falou que você é o líder dos times da Série B e que ele tem um respeito muito grande por você. Que cada um defende o seu time, mas que ele tem um respeito gigantesco por você. E outro ponto, ele falou para mim textualmente que um dos poucos times que ele teme na Série B é o Atlético. O Atlético, Adson, não tem que provar mais nada para ninguém. Só que hoje acho que foi mais uma prova do tamanho do peso dessa camisa. Um time que enfrenta. A gente estava aqui, a gente viu a pressão, o grito, o estar tremendo, o povo puxando a gente do alambrado, né? Terrível. E o Atlético jogou um jogo gigante, né? Essa camisa, ela é muito pesada. O jogo de hoje que a gente viu aqui na Ilha do Retiro, ele entra para o rol dos grandes jogos da história recente do Atlético. Juventude na Série B de 2009, jogos da Sul-Americana. Foi um jogo que prova ainda mais o gigantismo do Atlético. Não tenho dúvida. E eu recebo essas palavras com humildade. Porque o futebol, o céu e o inferno é pertinho. Você pulou para cá, você está no inferno. Pulou para cá, está no céu. Então, meu irmão, humildemente, agradeço. A gente está evoluindo. A gente está trabalhando. Eu não trabalho contra ninguém. Às vezes você fala uma coisa de boca para fora. Aí você conversa. Tem os levitrais da vida, né? Mas eu tenho essência, respeito a todos e vou tentar melhorar a cada dia. Porque isso aqui é a minha paixão. Eu, durante o jogo aqui, fiquei agradecendo a Deus pela oportunidade de estar dirigindo uma equipe que eu amo. Amo essas cores. E feliz, sabe? Sabe? Porque tudo que nós construímos estava dando resultado. Tudo. Trabalhamos demais. Mortosa, toda a staff, a equipe do Atlético, alguns conselheiros aqui junto comigo, né? O Gueroba, o Júlio, o Romero, né? O Matheus. Então, muita gente aqui. Marcos Egídio. Momento importante. O Atlético me orgulha porque ele mostrou sua força no momento primordial. Hoje aqui, se vem aqui mole, como em alguns jogos que nós fizemos, é atropelado. O clima pesadíssimo. Você viu o presidente da federação junto lá com toda a equipe, a pressão grande, o Alício com o pessoal da CBF blindou o árbitro e o árbitro apitou direito, né? Porque não apita assim a vida inteira, né? Porque o histórico dele, volto a falar, não estou aqui para agradar ninguém, eu tenho personalidade e vou sempre expor o que eu penso. Acho que o árbitro fez uma grande partida porque ele sabe apitar, né? Então, ele erra por quê? Então, logicamente, muito erro, né? Porque se fosse um erro ou outro, eu não ia falar nada, mas era muito erro. E volto a dizer, eu faria tudo de novo. Boa noite, Adson. Aqui é o Felipe André da Rádio Bandeirantes. E aí, o cenário que se desenha hoje é que a confirmação do acesso deve realmente acontecer apenas na última rodada, no Atlético com 61 pontos. E aí, se volta, é claro, se lembra do cenário de 2019. O que que você aprendeu, o que que o Atlético aprendeu em 2019, naquele acesso, no último jogo, que o Atlético pode replicar agora? Não, primeiro que nós, é questão de, é jogo, não é porque a gente aprendeu, né? A gente não quer sofrer daquilo tanto, né? São Bento ter que ajudar demais, muitas coisas, né, que envolveu, né? Então, o que eu posso dizer é que a gente quer sofrer menos, mas que o Atlético vai lutar e vai brigar e vai buscar seu acesso, não tem dúvida. E é difícil de falar, tem que esperar a rodada acontecer, pra você planejar e entender o que pode acontecer. Eu te garanto que vai ser por milímetros. Eu nunca vi uma Série B tão disputada. Hoje foi um jogo de Série A aqui, Série A, sim senhor. E nós soubemos jogar na casa do adversário, que o adversário ousa, o adversário é incentivado pela torcida a se lançar de qualquer forma, né? E o Atlético teve maturidade, jogou, faltou pequenos detalhes aí pra gente empurrar a bola pra dentro ali e sair daqui praticamente na Série A. Mas, nada é fácil, vamos lutar, vamos trabalhar e que Deus nos ilumine muito pra que isso aconteça. Adson, boa noite. É o Alex Rodrigues aqui da Rádio CBN, bom estar falando com você. E assim, o comportamento, a gente até falava disso mais cedo, dos jogadores nesses jogos decisivos, hoje o time teve uma boa postura, vai ser fundamental também pra você decidir assim, quem pode renovar ou não, porque tem gente no final de contrato, a gente sabe que o Jair já tem contrato pro ano que vem, mas essa postura deles nesses jogos decisivos vai ser aí algo assim, bem fundamental pra que você decida quem fica, quem não fica pra uma possível Série A? Olha, eu sou uma pessoa extremamente verdadeira e até sincero demais. Eu falo pra eles, você quer ficar aqui, vamos subir pra Série A. Eu falo. Jogador que não é vencedor, jogador que não dá resposta nos momentos desses, não serve pra continuar. E, logicamente, se isso acontecer, a gente vai manter sempre uma base, o Ronaldo tá crescendo todo dia, já tem time grande me ligando, mas não é simples assim com o Ronaldo sair, ele tem contrato. Nós adquirimos um bom percentual dele, né? O Ronaldo evoluindo muito, saindo do gol, sendo péssimo fundamental. Ele fez duas defesas no primeiro tempo, que foi crucial. Uma bola lá, uma cabeçada, o cara entrou ali como uma flecha ali, né? E cabeceou no chão, bola muito difícil, só goleiro de alto nível pra defender. Depois resvalou no jogador lá, ele fez uma grande defesa. Cara, time que chega, tem que o goleiro ajudar pra caramba, o goleiro não tá ali só de enfeite, pra pegar a bola fácil. O goleiro pão é o que pega a bola difícil. O que pega a bola fácil, tem um monte aí, né? Então, fica aqui meu reconhecimento. Trabalho nosso, a gente vai aprendendo, vai amadurecendo. Cada momento a gente sabe entender o que é preciso fazer em cada momento, e com isso a gente tá conseguindo superar essas adversidades. Ah, e agora o Atlético parte pra decidir a vaga contra dois clubes do interior paulista, que tem uma federação forte. Como é que vai ser esse trabalho seu que começou forte aí no Recife, pra assegurar que não haja nenhum tipo de interferência nesses dois jogos? Olha, primeiro que a gente vai estar atento com tudo. Nossa federação também tem o valor dela, né? É uma federação representativa também. É evidente que tem que ter boa vontade das pessoas. Quando as pessoas levam pro lado do ranço, levam pro lado, às vezes, de maldades, né? De querer mostrar força, poder, tá tudo errado. Mas eu tenho uma confiança muito grande na postura do Edinaldo, porque eu tô convivendo com ele, várias reuniões. O cara é do bem, cara. Tinha um monte de gente lá ganhando dinheiro pra caramba na CBF, ele tirou tudo, né? E é atacado por isso. Aumentou receitas, é o cara do bem. E eu acionei ele, tem uma agenda pesadíssima, e ele me atendeu da melhor forma possível. Eu só me expus publicamente após ter falado com ele, né? Então, o cara é sério. Ele ligou pro Seneme, que o Seneme é mais fácil falar com Deus, né? Então, eu acho assim, ele tem uma postura que tem o meu respeito. Acho até engraçado esse testor aí, né? O cara chegou aqui agora, não conhece nem nossa cultura direito, pedir renúncia. Mas por que ele não contratou o treinador lá quando perdeu? Perdeu o grande treinador dele, que montou o time lá pros Emirados, né? Na Arábia, sei lá. Foi lá pra que lugar lá. Então, a questão é a seguinte. Ficar transferindo responsabilidade, para, né? Ah, teve um erro, mas errou todo jogo. Tomou quatro gols todo jogo. Foi culpa do presidente da CBF? Para, né? Para de transferir responsabilidade, cada um assume a sua. Beleza, presidente Adson Batista, com a Dragão TV, com o torcedor atleticano, com toda a imprensa. Uma fala aqui, né? Acabou, Adson Batista, presidente executivo da equipe do Atlético com a gente. Aqui direto de Recife, com a mais absoluta exclusividade. Só a Band News Goiânia, única emissora da capital, lado a lado com o Dragão, aqui na cidade de Recife. Grande resultado. E o Adson Batista está valorizando de mais. O trabalho feito dos bastidores. Exclusive, a exclusividade. Paulo Francisco, Danilo Dias, Kleber Ferreira, amigo ligado aqui no microfone, Band News, até essa hora, já nessa madrugada. Três profissionais da CBF, três membros da Comissão Nacional de Arbitragem, estavam aqui em Recife. Eu falei com o Alício Pena Júnior. Falei, Alício, me dá uma entrevista, né? Eu não posso, é protocolo e tal. Mas o Alício falou textualmente pra mim que estava aqui a pedido do presidente da CBF, né? O Edinaldo. Foi um pedido do presidente da CBF, mostrando aí toda a força dos bastidores do Atlético e o trabalho bem feito pelo presidente Adson Batista e todo o staff atleticano. Daqui a pouco, Paulo, eu te chamo. No momento, pedacinho de Goiás para todo o Brasil. E Jair Ventura, aqui direto da Ilha do Retiro, o clima ficou quente, torcida revoltada, mas o dragão volta pra Goiânia com mais três pontos importantes. O Ventura já tá chegando. Daqui a pouco eu te chamo. Paulo Francisco, um abraço do tamanho do Brasil. Vai com você, Paulo! Parabéns, meu querido Thiago Menezes, exclusivo, único microfone goiano.